Vila Rica Se namorou Era de menor idade E por infelicidade Seu casamento não realizou Era de menor idade E por infelicidade Seu casamento não realizou Foi no século XVIII Que surgiu As ramas da confinação Homens nobres e escondentes E o braço de inazente Doutaram por uma Libertação Tomás Cantor no gozada Envolvido na Movimentação Com todo talento E valor O irmão dedicou Ao seu amor Pensava de casamento Marcado Com esse lado Porém Vila Rica se consagrou Era um grande amor E tem de novo Vila Rica Vila Rica Vila Rica Cidade tradicional Peço de barrilha Deve ser Chegou o momento Onde o impacto Incontâneo Aconteceu Quando o nome De maravilha Seu Riqueza Seu coisa Se namorou Era de menor idade E por infelicidade Seu casamento Não realizou Era de menor idade E por infelicidade Seu casamento Não realizou Oh 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 No arco século De canto Que surgiu A drama Da vampiração Correm novos Despatentes Brasile a dente Lutaram Para o mar A alimentação Tomás Antônio Consaga Envolvido Na alimentação Oh 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 Porém Oh 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 Obrigado.